O refrão vocês vão vibrar, hein? Uma segunda-feira tá assim, imagina se isso fosse o final de semana. Estoura aí! Vai, vibra! Vai, vibra! Só que me desce, que vai, vibra! Só que me desce, que vai! Bora, dona Nisse! Bora, dona Nisse! Bora, dona Nisse! Vai, 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 dona Nisse! Boa Mariana! Boa Mariana! É big, é big, é big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! A, T, O, Jura, 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 Jura! É hora, 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 é O que é isso? 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 Vai! O que é isso? O que é isso?